Fala férias, let's together, mais um review na Motosprint. Hoje, a pedida especial, você vai entender porque daqui a pouco, Airwave Ladies 2, ou se você prefere Airwave 2 Ladies. Por quê? É uma jaqueta feminina. Acompanha esse review. Uma jaqueta da Revit, cores cinza com detalhes rosa, pink, e cinza com detalhes em vermelho. Características. Se você assistiu os outros reviews, você sabe que esse aqui é seu guia amigo, de tudo que ela tem, você tem a instrução aqui, se você gosta de ler. É uma jaqueta em poliéster, onde o poliéster aqui tem vários tratamentos. Então, nesse caso aqui, você tem um PWR, que é o tecido mesh, é uma jaqueta de verão, onde você tem ventilação completa. Então, não é impermeável. Aqui você tem um poliéster mais reforçado, justamente para, se caso, que você não vai, mas caso vim ao solo e rolar um esfregamento, você vai estar protegido. Proteção interna. Kinox, aprovado pela comunidade europeia. Você tem regulagem de velcro aqui na manga, na cintura, no pescoço, dois botões, no bíceps, você tem uma regulagem de dois botões também, botões, botões, botão. O Revit em lórica com refletivo, aqui também refletivo, e o interno, totalmente perfurado. Dois bolsos, um com zíper, um com velcro, já preparada para o C-Soft. É o gaiô de fundo, você pode ficar tranquilo, isso faz parte do review. C-Soft, protetor de coluna, level 2, você encaixa aqui, e é luxo. Ela também já vem para você poder emendar com a sua calça. Se for Revit, é só tirar essa parte aqui, o zíper funciona. Se você quiser colocar na outra calça, você costura esse zíper aqui. Ou então, se você não quiser, esquece isso, você pode usar esse aqui, e passar na alça da calça Gens. No verso, o mesh, PWR mesh, que eles colocaram, ventilado, refletivo, símbolo Revit. Desenho bacana, aqui também, para a ventilação, uma vez que aqui é bem perfurado. Um acabamento luxo, e aí você vai ver como fica no corpo. Então, filhos, eu apresento a vocês, alguns já conhecem como Juju Menezes. Para você que não conhece, é minha namorada, esposa, cônjuge, minha mulher. Então, muito respeito, porque você não vai querer que vire pessoal, isso. Tá bom, filho? Juju, vem cá. Ela pediu, ela falou, galera, vamos sair da garupa. Inclusive, ela não quer andar mais na garupa. É difícil, é complicado, tem que ficar agora os dois com duas motos, enfim, tal, não sei o que. Isso é o mundo moderno, tá? Então, vocês também pedem, tem muita mulher, você vê, que pede. Ela falou, vamos mostrar o produto feminino. Eu falei, vamos, mas eu não consigo vestir. Então, ela vai vestir. Quer falar mais alguma coisa? Não é isso, mulherada. Eu vejo que muita mulher tá na garupa do namorado, amigo, e não tá com o produto segura, né? Então, não adianta nada. O cara tá com o macacão, uma jaqueta e ela tá de regatinha. Então, não vai ralar do mesmo jeito. Então, na garupa ou não, sempre usar um segurança, né? Macacão, calça, bota, luva, também é importante. Jaqueta. Né? E a jaqueta, no caso? Exatamente. Então, você vai ver como fica. Respeito. Respeito. Ó, como é que fica no corpo. Confortável, consigo... Sabe por que é importante você falar, senão as pessoas acham que eu que tô induzindo. Aham. Então, fala você. Não, é sério. É sério. Por que que eu falo aqui? O que você tá sentindo. Então, tá bom. Então, confortável, mobilidade, 100%. Até, tanto na garupa, quanto quem pilota. Depois a gente sobe lá, você mostra, ó lá. É, bem acenturada. É, então, veste bem aqui. Você tem a regulagem na cintura, que eu mostrei um dos detalhes. Ó, dá pra fechar mais, fechar mais. Se quiser alargar um pouquinho, também consegue. Sim, braço aqui. Mostra as costas. Ó, chique. Não aperta. Até que o onjo... Já vem preparado pro produtor de coluna, você viu? É luxo. É luxo. É luxo. Felhos, se liga na mobilidade. Sem mais. Uma opção pra vocês, mulheres, tá? Revit Airwave 2. Quem vai conduzir num sol, numa região mais quente. Enfim, proteções Kinox aprovada pela comunidade europeia. É tratamento diferenciado em cada região da jaqueta, o poliéster, justamente pra te dar maior segurança e proteção. Então, é uma opção que você tem, fora que a jaqueta tem um estilo sensacional. Espero que vocês tenham gostado. E aguardo o próximo review. Moto Sprint Together Total.